Boa noite, Ferreiro! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que é alta performance, não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e a nossa convidada de hoje está incrível. Eu nem sei o que eu vou perguntar pra ela sobre alta performance, porque ela tem resultados expressivos em diversos segmentos. A única coisa que eu sei é que ela vai contribuir muito não só pro meu, mas pro seu resultado também. E antes de eu anunciar quem que é a pessoa que está aqui com a gente hoje, eu quero agradecer, obviamente, aos nossos parceiros. As pessoas, as empresas que nos ajudam a levar essa mensagem ainda mais pra frente. Então eu quero agradecer a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que acredita que a gente pode contribuir no processo da pessoa transformar o seu potencial em potência. Obrigado a BMW e obrigado também a Conex Marcas, a empresa aqui do meu querido amigo Léo, que cuida da marca do Forjando Resultados já desde o início desse processo e que vem ajudando aí muitos empreendedores a registrar e a cuidar das suas marcas, tá bom? Renata Carbonari, Renata Roberta Carbonari. O nome da minha irmã. Seja bem-vinda a Forja. Muito obrigada, Vinícius. Você sabe que ele me chamou de Renata Carbonari, eu tive que ouvir isso do meu avô uma vida. Uau, porque você é a neta mais nova? Não, eu sou uma das mais velhas, eu sou a segunda neta dele. E meu nome é Roberta por conta do meu outro avô, que chamava Roberto. E eu acho que por birra ele falou, não vou me recusar, a homenagem não foi pra mim, eu vou chamar de Renata. E aí ele me chamou de Renata até minha irmã Renata nascer, depois ele passou a me chamar de Broto, mas nunca de Roberta. E avô e avó é assim, ele fala o nome de todos os netos, menos o seu. Exatamente. E aí eu passei por isso também. Mesmo você sendo a mais velha, você é esquecida facilmente, entra até o nome do cachorro junto. Então é, eu já passei por isso também. Não precisa ser avô não, já tô nessa fase, eu sou sua mãe. Roberto, eu fiquei muito surpreso hoje, tava muito suoso pra gente conversar, porque quando a gente fala aqui de alta performance, a gente tá falando muito mais, pra gente é muito mais atrelado a estar na função certa, do que propriamente trabalhar 20, 30 horas por dia. Por quê? Porque uma marreta nunca vai ser mais eficiente que um machado pra cortar madeira. E aí, quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei o seguinte, tá, mas qual que é a função da Roberta? Já que ela tem uma série de bons resultados em segmentos diferentes. E aí eu queria perguntar isso pra você. Qual que é a função da Roberta? Olha, embora eu tenha como cargo a nutrição hoje, como profissão a nutrição hoje, a minha carreira é gestora. Então se eu for te responder qual é a minha principal função hoje, e qual sempre foi, né, ao longo da minha construção como profissional, foi a gestão. Isso foi o que te diferenciou do mercado? Eu acredito que até na nutrição. O que me diferencia como nutricionista hoje é a minha capacidade de gerir a minha carreira. E meu tempo, meus projetos, gestão sempre foi, e é a minha primeira formação, né, minha primeira formação é administração e marketing. Tá, e aí quando a gente pensa de forma prática, assim, o nutricionista em si, como que a gestão de forma prática contribui na nutrição, por exemplo? Tá, vamos lá. Olha, eu conheço profissionais tecnicamente impecáveis. Você já entrevistou? Muito. Alguns deles, inclusive. No entanto que, por não terem, né, um conhecimento em gestão ou uma pessoa de confiança pra gestão, atingem muito menos do que poderiam. Se tivessem alguém nessa posição ou se conseguissem fazer isso de uma forma mais eficiente, demandando menos tempo, né? Porque quando você é muito eficaz em gestão, você precisa de menos tempo. Quando você está aprendendo gestão, talvez você precise de mais tempo. E é muito difícil pra um profissional, por exemplo, da área da saúde, deixar de utilizar o tempo dele para a área da saúde. Uau! Então, eu me considero, inclusive, privilegiada pelo fato de, antes de ir pra nutrição, ter trilhado um caminho na área de administração e de gestão. Quando eu fui pra nutrição, eu entendi porque era tão difícil cuidar de gestão, cuidar de tempo para o profissional da saúde. Eu entrei na nutrição e eu descobri que se eu não estudasse duas, três, quatro horas por dia, dificilmente eu permaneceria uma boa nutricionista. Não é nem ser uma boa nutricionista, é permanecer uma boa nutricionista. Que é o continuar aprendendo. Continuar aprendendo, aprender cada vez mais. O tamanho do conhecimento na área da saúde é gigante. Então, ninguém vai saber tudo. Nunca. E, antigamente, em 1980, demoravam dez anos pra você conseguir atualizar uma informação, uma tecnologia na área da saúde. Então, eram dez anos. Você tinha um conhecimento que dificilmente ficaria obsoleto em menos de dez anos. Hoje, são dez dias. Então, se eu me formei hoje, mas se eu não revisitar a minha formação e os conteúdos da minha formação, eu rapidamente me torno obsoleta. Rapidamente me torno obsoleta. Os problemas que a população enfrenta hoje não são exatamente os mesmos problemas enfrentados há dez anos. Então, eu conheço pessoas que falam, eu sou formada em nutrição, por exemplo, há dez anos, mas não exerci. Eu não sei o que é a profissão hoje. E é uma verdade. Essa informação, essa constatação é uma verdade. Então, quando eu entrei na nutrição e eu vi o tamanho da área e a quantidade de coisas que eu precisaria me dedicar a estudar, eu percebi que a partir daquele momento, e por um bom tempo, 100% do meu tempo, profissional seria dedicado a estudar a área da saúde, a nutrição. Uau. Como teria eu tempo para estudar gestão, depois de formada? Entender sobre finança, gestão de tempo, gestão de pessoas, marketing. Só que quando eu abro um consultório, eu preciso de tudo isso. Então, ou eu conto com alguém muito bom nisso e confiável, ou eu vou equilibrar pratinhos por muito tempo, tentando ser um bom nutricionista e, ao mesmo tempo, dar conta de tudo isso. E, para isso, ou eu vou ter que tirar um pouquinho do tempo da mão, do tempo dedicado à nutrição, para me dedicar a aprender essas outras áreas e conseguir fazer da minha empresa, do meu negócio, um bom negócio. Ou eu vou precisar buscar no mercado alguém que me ajude a fazer isso. Nossa senhora, que legal. Você trouxe um ponto que a gente fala muito aqui, porque como eu vivi esse lance com a faculdade, eu comecei a ter uma percepção desse mercado um pouco diferente do que a cultura hoje nos mostra. Por exemplo, hoje a gente tem uma falsa sensação de quando entra na faculdade, a gente está com a vida garantida. Aí, quando chega lá no terceiro, quarto semestre, a gente entende, cai a ficha. Aí, você começa a ficar desesperado. É, que a gente não vai ser milionário. Tipo, eu não quero me formar. Exato. Eu não vou ser milionário. Caraca, eu não vou ser milionário na faculdade, né? E aí, eu comecei a perceber que você só ser bom já não é mais o suficiente. Ou seja, só ter boas notas, se formar, já não é mais o suficiente. Então, e olha como vai de encontro com isso que você está falando. Só ser uma boa nutricionista não é o suficiente para se destacar no mercado que hoje é tão competitivo. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje, formam-se 124 mil engenheiros por ano. Desses 124 mil, 72 mil, se não me falha a memória, é engenheiro civil. Então, assim... Quantos exercem? Exatamente. E aí, para se destacar, tipo, as pessoas já aprendem a engenharia civil todo mundo. Todo mundo já aprende os conceitos básicos, as coisas básicas. Mas o que essas pessoas vão fazer para se destacar? No seu caso, então, nesse mercado tão competitivo, foi esse lance com a gestão? Eu, assim, eu fui uma boa aluna. Eu falo que começa realmente, a sua carreira começa sentada no banco da faculdade. E aí, eu vi que não é sobre você ser ou não formado, mas sim como você se formou, sabe? Entendi. O diploma na tua mão não vai te garantir um espaço na sua área. Não vai. E isso eu falo e assino aonde você quiser que eu assine. Você até pode, por conta de um diploma, ser autorizada a participar de entrevistas em determinados cargos. Então, eu sou nutricionista, eu posso participar de uma entrevista num hospital para atender dentro de um hospital. Eu posso me candidatar a uma vaga numa unidade de alimentação e nutrição, numa UAM, e aí concorrer com os meus outros colegas. E pode ser que eu consiga ir bem nessa entrevista, e pode ser que eu fique. Permanecer no cargo depende de que nutricionista você é, e não se você tem ou não esse diploma. Entendi. Da mesma forma, nas mais diversas áreas da nutrição. Para que você tenha destaque, além de você ser tecnicamente muito boa, ter amplo conhecimento, você precisa, para se destacar, ter uma boa comunicação, ser uma boa pessoa em relacionamentos, saber fazer o seu networking, saber abraçar bons projetos, trabalhar para desenvolver esses projetos, colocar esses projetos no mercado, ou colocar, inclusive, o seu projeto. Você é um grande projeto, como profissional, o serviço que você entrega é inseparável de quem o entrega. Então, no caso de um prestador de serviço da saúde, você é a sua marca, você é o seu projeto. Então, eu conheço pessoas impecáveis, pessoas que conhecem e sabem de nutrição, e eu tenho total humildade para falar isso, porque é uma verdade, sabem muito mais do que eu. De nutrição. De nutrição, sabem muito mais do que eu. Mas, talvez, de outras ferramentas que possam destacá-la, sabem menos do que eu. É um conjunto. Entendi. Então, às vezes, eu falo, a pessoa que está ali sendo destacada, eu me sinto até um pouco incomodada, quando falo, ah, você é uma referência na área. Eu sou uma referência, talvez, para as pessoas que costumam me assistir pelo meu posicionamento na área, pelo meu comportamento na área. Mas eu não sou a nutricionista que mais fez pela nutrição. Longe. Estou longe disso. Estou lutando para isso. Luto todos os dias. Por isso, nunca parei de estudar. Por isso, fiz minha pós. Por isso, fiz meu mestrado. Por isso, estou indo para o meu doutorado. E pretendo sempre fazer pela minha área. Mas, talvez, eu seja a nutricionista que, pelo combo de ferramentas que eu fui forjando ao longo do tempo, e desenvolvendo ao longo do tempo, eu consigo me posicionar de forma a mais pessoas me assistirem. E levar isso que você sabe mais para frente. E eu tenho vontade de me comunicar. Tanto que eu sempre usei a minha rede para levar a minha voz na minha profissão. Nunca foi uma coisa... Eu nunca quis levar a minha vida pessoal. Eu brinco que ser milionária anônima é um sonho de princesa até hoje. Mas, do mais, isso é mais possível, né? Mas, eu sempre quis levar a minha voz na área. Porque eu achava que eu podia ajudar mais pessoas. E contribuir com mais pessoas. Porque nem todas as pessoas vão conseguir estar dentro do meu consultório, na minha consulta. Ou nem todas as pessoas vão conseguir pagar uma faculdade, serem minhas alunas. Eu fui uma pessoa que não podia pagar a faculdade por um bom tempo. E quando eu olho assim, a gente quando conversa diariamente com pessoas que se destacam em suas áreas. Você vai começando a observar uma série de padrão em comportamentos. A pessoa já vem e ela fala assim, meu, ela já estuda mais que o outro, já trabalha mais que o outro. Ela se esforça muito mais, ela tem essa disciplina e tudo mais. Quando a gente para para pensar nisso e nesse posicionamento que a Roberta tem. O que você acha que é a característica que a Roberta teve que desenvolver nesse processo para conseguir, hoje, fazer isso com maestria? Porque eu acredito que, quando você iniciou isso, você não tinha esse entendimento. Você precisava se comunicar, se at work. O que você teve que desenvolver nesse processo que te diferenciou? Olha, eu acho que o que me diferencia hoje foi algo que eu conquistei muito lá atrás. que não foi necessariamente dentro da nutrição. Eu, durante um tempo da minha vida, eu precisei fazer o que era preciso, porque era preciso pagar boletos. Então, se a gente colocar todo mundo dentro da mesma condição, vamos supor, você tem a condição de terminar o seu colégio. E depois de terminar o seu colégio, escolher a sua faculdade. E alguém vai arcar com essa faculdade. E aí você pode, a partir dali, seguir alguns caminhos, certo? Algumas pessoas, a grande maioria das pessoas que nos ouvem, não tem essa chance. Elas não têm ninguém para pagar essa faculdade. Elas não vão contar com absolutamente suporte nenhum. Era o meu caso. Ou eu tinha, e detalhe, era o meu caso no momento em que, aos 17 anos, eu já era responsável financeira por todos os meus custos. Roupa, comida, plano de saúde, todos os meus custos. Eu era adulta. Então, não era assim, agora maravilhoso, cheguei aos 17 anos, vou escolher minha faculdade, então são quatro anos de dedicação. Não, era assim, agora maravilhoso, será que, além de comer, pagar meu plano de saúde, é possível arcar com uma faculdade? E aí, no caso, eu cheguei a passar numa faculdade pública, que era semi-integral. Também não era uma opção, eu não podia parar de trabalhar para fazer a faculdade pública. Então, naquele momento, o que eu descobri foi, eu vou ser uma pessoa que, devido às minhas condições, eu preciso entender e aprender a falar quando, e não em si. Porque, naquele momento, eu não poderia fazer uma faculdade. Eu precisaria sustentar, por mais tempo, a mim e ajudar no sustento da minha mãe e do meu irmão. Naquele momento, eu não poderia fazer a faculdade que eu escolhi, que era meu sonho. E que eu tinha certeza que eu ia ser boa nisso. Eu tinha certeza absoluta, porque o nível de dedicação que eu ia colocar nisso era surreal. Mas eu não poderia fazer. E aí, eu entendi que, num espaço de tempo, eu ia permanecer no fogo. Porque eu precisava passar por aqui por mais tempo do que aqui. Aqui era mais tempo. Porque o meu grande propósito, o meu nobre propósito era pagar boletos. Manter comendo. Totalmente pela necessidade. Necessidade. E aí, o que eu aprendi foi, um, a falar, quando eu fizer a faculdade que eu quiser, e não se eu puder fazer a faculdade que eu quiser, não era uma opção. Então, se eu vou ter que trabalhar para pagar boleto, é para pagar boleto e pagar a faculdade que eu quero fazer. Então, eu falava, quando eu fizer, quando eu ficar milionária, e se você conversar com os meus amigos, com as pessoas, com a esposa do meu pai, né? Minha mãe foi casada com o meu padrasto, meu pai foi casado com a minha boa drasta. E meu bom drasto também. Eu tive boas pessoas na minha vida ainda bem. Mas a esposa do meu pai trabalha comigo até hoje. Meu pai não está mais aqui, mas a esposa do meu pai trabalha comigo até hoje. Se você conversar com ela, você vai ver que eu tinha um papel. Quando eu ganhar tantos mil. Quando eu terminar a primeira faculdade. Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre escrevi dessa forma e falei dessa forma. E eu precisei aprender a olhar as coisas dessa forma. Porque era muito difícil. Eu amava estudar. Só deixa eu pegar esse gancho. Quando você faz isso, você fala isso, me parece que você tem... Me parece que não. Você tem uma fé muito grande. Eu sou muito otimista. Não deveria. Já dancei por conta disso. Mas eu sou bastante. Você tem uma relação com Deus, assim? Como que é isso? Porque geralmente, uma vez eu escutei um negócio que me marcou muito. Que é assim. Se você quer saber o tamanho da fé de uma pessoa. Pergunte os seus sonhos. O tamanho dos seus sonhos vai dizer muito sobre o tamanho da sua fé. E aí eu separo em duas coisas. Uma coisa é acreditar em Deus. Outra coisa é acreditar em coisas. Em processos. Porque eu conheço pessoas que, sem a crença em Deus, acreditam em seus propósitos, em seus sonhos e correm atrás deles. E pessoas que, acreditando em Deus, também o fazem. Então, eu não coloco esta responsabilidade na mão de algo divino. Tá. Entende? Você entende que... Independente da minha crença, eu acho que eu posso pedir para o divino o que eu acho impossível. Mas não é impossível trabalhar e pagar a faculdade. Isso cabe a mim. Uau, entendi. Entende? Então, assim, talvez seja impossível mudar o diagnóstico de alguém. Ou mudar o desfecho de uma doença fatal. Ou mudar a condição de um vírus fatal. Isso é impossível. Talvez eu precise do divino e é lá que eu vou ter que recorrer. Mas aí eu vou pedir o que é impossível. O que eu não conseguiria fazer. Eu não posso sentar e falar, pô, me ajuda a ganhar dinheiro para fazer a minha faculdade. Não é minha fé no divino. É minha fé no... Pô, eu tenho mão, eu tenho braço. Eu tenho condições de arrumar um trabalho. Mas, por exemplo, assim, a maioria das pessoas passa por essas circunstâncias que você citou. Com esses desafios. A maioria. Hoje é a realidade da maioria dos brasileiros. Por que você acha que uma pequena parcela, ao viver essas circunstâncias, tem atitudes como a sua? De, não, mesmo apesar disso, vai dar certo, vou fazer. Quando dar certo. Quando eu fizer. E por que você acha que a maioria, passando por essas circunstâncias, não tem uma atitude como essa? O que você acha que pra você foi determinante pra ter essa postura? Eu acho que são muitas condições. Eu acho que não é uma coisa só. Eu acho que, por exemplo, ter uma família, amigos e uma rede de suporte que sempre acreditou em mim, foi essencial. Porque quando eu dizia, quando, eles falavam vai. Quando eu for, vai ser. Eu nunca tive uma pessoa que disse pra mim, você não ser... Nossa, que sonho bobo. Deixa ela se iludir a respeito disso. Eu nunca tive. Meu pai, ele nunca teve dinheiro pra me dar. Mas ele teve toda a autoestima do mundo pra me dar. Eu nunca ouvi do meu pai nada diferente de você é incrível, você é maravilhosa, você é perfeita. Eu falava, caraca, meu pai me acha tudo isso, eu devo ser, né? O cara me conhece, o cara é meu pai. A minha mãe é a mesma coisa, sabe? As pessoas que me cercaram, elas sempre me deram, acho que, coisas muito importantes. Um amor incondicional, realmente amor, né? E uma fé em mim maior do que a que eu mesmo tinha quando eu era pequena. Tá. Porque quando você é pequena, você olha, né? Você começa... Eu ia subir numa prancha e eu olhava, assim, tipo, olha onde eu vou subir. Se eu tivesse alguém fazendo, vai, você vai. Se uma criança ouve alguém assim, ó, ela sai, né? Ela sai correndo. Você tá no meio do fogo, você olha pra um adulto quando você tem 10 anos, né? Pelo menos pra checar, tipo, morro ou não, né? É isso, é uma validação, né? É, morro ou não. E se a pessoa faz vai, eu vejo minhas filhas, elas olham pra mim. E eu faço vai, elas vão. Então, se eu fizesse nem pensar, elas talvez fossem, depende do juízo de cada criança desse mundo, mas com menos fé ou com menos vai dar certo isso aqui. Eu sempre tive essas pessoas. Então, eu não tinha um ambiente de dinheiro, muito. Eu tinha condições básicas, né? Mas eu tinha um ambiente de amor com grandes dificuldades, né? Que minha casa era um mar de rosas. Mas quando eu olhava pras pessoas que eram minhas referências, o que eu encontrava nelas era um amor absurdo e uma fé em mim absurda. Elas acreditavam que eu era o máximo mesmo. Uau, isso faz toda a diferença. E elas me davam, talvez, não o dinheiro, mas o suporte pra dizer, o que você precisa? Minha mãe era daquelas mães que sentava no chão e estudava comigo até eu falar de olho fechado, decor, de trás pra frente e de frente pra trás. Ela foi essa mulher. O meu pai foi o cara que, físico, químico, nuclear, foi o cara que sentava comigo e explicava o que era física quântica, que não tem a ver com religião. E não é o que as pessoas falam hoje, né? Sobre energia e partículas que transferem de uma... Ele sentava e me explicava o que era isso, até eu falar, tá bom, eu entendi. Então, eu tinha pessoas ao meu redor que eram pessoas que eram parâmetros de inteligência pra mim, né, e de amor, e que eram realmente pessoas amorosas e muito inteligentes. E que te deram a direção, né? E que me deram sempre uma base muito forte pra eu falar, bom, eu vou conseguir, né? Eu vou em frente, eu vou seguir. Nem todas as pessoas têm isso, né? Então, de certa forma, você sempre teve uma boa autoestima, uma boa confiança em si, assim? Eu sempre tive. Não como hoje, mas eu sempre acreditei em mim. Eu sempre acreditei que eu podia fazer. Aí, se eu não acreditasse, como que eu ia seguir? Então, eu acreditei que eu ia arrumar um emprego, que esse emprego ia sustentar a minha, minha mãe, meu irmão, e que depois disso eu ia conseguir estudar, independente da idade, e veja só, né? Eu não só fiz a minha faculdade de administração e de marketing, a minha pós-ingestão, como depois, aos 30, eu fiz nutrição. Já gestora. Na época que eu fui pra nutrição e que eu decidi fazer nutrição, eu era proprietária da clínica, da primeira clínica que a gente abriu, eu era na gestora de profissionais da área da saúde, e eu trabalhava em uma multinacional americana e eu era responsável por todo o setor de qualidade do Mercosul. Eu tinha 26 anos. Uau. Eu tinha 26 pra 27 anos. Eu peguei esse cargo com 26 anos. Eu tinha 26 pra 27 anos. Se eu não acreditasse em mim, eu jamais concorreria pra essa vaga, né? Sim. Eu jamais tentaria, eu jamais faria. Então, eu sempre tive, e é assim, obviamente, eu sempre acreditei, mas sempre fui uma pessoa que sempre fui, diferente do que as pessoas acham, com medo, tá? Tá, não... Eu não ia assim, tá, vai dar certo, é certeza absoluta. Eu falava, eu acredito que eu posso fazer, eu sei que eu vou encontrar muitas dificuldades, eu tô com medo... Mas apesar de... Mas eu vou tentar olhar todos os riscos que eu posso correr, me precaver, né? Enconter esses riscos, e eu vou seguir em frente. O máximo que pode acontecer é eu voltar pro lugar onde eu já tô. Então, era assim que eu agia. E quando a gente fala de ferramenta, da parte da pressão, a etapa da pressão, quando o ferreiro exerce muita força no metal, é onde a gente começa a ganhar o valor de mercado, porque a gente começa a tomar forma de ferramenta, né? Então, geralmente, nos desafios que a gente passa pela vida, é os momentos mais desafiadores, mas é os momentos que nos dão o valor de mercado. Quando você para pra pensar nisso, o que que te vem na cabeça? Qual o desafio que você passou, assim, você fala assim, caraca, esse perrengue aqui que eu passei me tornou diferente, assim? Você sabe que quando eu tinha 23 anos, que foi quando eu concorri pra primeira vaga de gerência na empresa, eu entrei na FedEx, no telemarketing da empresa, porque era a única porta de entrada dessa empresa. Então, eu saí da aviação, porque eu tinha guardado dinheiro, ali eu já tinha dinheiro pra dois anos de faculdade, e dar entrada num apartamento. Você já era boa em gestão. Eu já tinha calculado, a financeira eu era ótimo, eu já tinha feito todo esse cálculo, eu sempre guardei dinheiro, trabalhando desde os 14, eu sempre guardei, na verdade, né? E aí eu falei, bom, legal, agora não adianta eu ter o dinheiro e não ter o tempo, porque eu passava seis dias dormindo em São Paulo, e o restante do tempo dormindo fora, como comissária. Eu preciso de um emprego que eu durma em casa, né? E que eu tenha a noite pra estudar, porque senão não adianta eu ter o dinheiro e não ter o tempo. Só que o que eu percebi é que a aviação pagava muito bem pra uma pessoa sem formação. Era raro outro emprego assim. Que outro emprego eu ia começar sem uma graduação, sem uma formação, ganhando o que eu ganhava na aviação há 23 anos atrás, viu, gente? Uau! Porque a gente tá falando de 23 anos atrás, né? Uma época em que a aviação pagava demais de bem. Demais. Então eu tinha certeza que eu ia sair dessa profissão, né? E entrar numa outra, num outro cargo em que meu salário ia reduzir drasticamente. Por isso que eu tinha que ter o dinheiro guardado, e por isso que também dentre as opções das vagas que eu concorri, eu falei, bom, aqui eu vou começar no telemarketing, meu salário caiu, vai de cinco pra um, mas eu posso fazer hora extra. Eles pagam 150% hora extra, então vai de cinco pra três, já não é tão ruim assim. E, se eu apresentasse boas notas, eles arcavam com a faculdade, eles reembolsavam a faculdade. Falei, eu não vou pagar a faculdade, eu posso fazer quantas eu quiser. Então eu saí de uma escassez pro, vou tirar a barriga da miséria, porque eles pagam todas, né? E aí eu fui fazendo, eu nunca mais parei de estudar. Eu fui fazendo não só faculdade, como eu fiz línguas, eu fiz espanhol, eu fiz... Eu nunca tinha estudado inglês. Eles pagavam tudo e aí só tirava, só bastava as notas boas. Bastava eu apresentar, olha, passei, tá aqui, e eles te reembolsavam. Então o que eu fiz? Eu paguei os seis primeiros meses, terminei o semestre, falei, tá aqui, FedEx, ó, fui super bem. Eles me pagaram o semestre, eu quitei o próximo. Eu nunca mais paguei faculdade. Eu ia quitando com o dinheiro de um, eu quitava o da frente. Tá aí, ó. Estratégia de uma boa gestora. E aí foi aí que eu fui fazendo. Então minha primeira faculdade foi administração, porque embora eu quisesse fazer aquela faculdade de psicologia, quando eu tinha 16 anos, quando eu tava na FedEx e eu fui me apaixonando pelo ambiente empresarial e por tudo que eu podia fazer ali, eles falaram, faça uma faculdade, mas faça uma faculdade que traga benefícios para esta empresa, que está investindo em você. Então a primeira, né, que me veio à cabeça com 20 anos, eu tinha 20 anos quando entrei, foi, eu vou fazer administração. Então, depois eu faço marketing, depois eu faço, né, um MBA em gestão, e em gestão depois eu posso ir pra qualquer área e fazer qualquer faculdade, que eu já saio, já parto de uma largada em que eu sou gestora. E eu vou poder gerir a próxima profissão. Nessa época, então, só pra eu me encontrar, você não imaginava nutrição? Não. Não, não, não era uma parte. Nutrição foi uma escolha extremamente racional depois de uma etapa da minha vida. Não, não fazia parte. Nesse momento você pensava o que da sua vida? Tipo assim, o que que você gostaria de se tornar? Ah, eu gostaria de me tornar uma excelente profissional e milionária. Eu gostaria de me tornar, eu gostaria de nunca mais precisar passar nenhum perrengue. Justo. Eu gostaria de escolher, eu quero estudar, sei lá, consultoria de imagem, e eu pagarei por isso, né? Então eu gostaria de nunca mais passar sufoco. E saber que a minha família jamais passaria. Era isso que eu gostaria. Tá, e aí, eu acho que tem uma coisa muito legal que é assim, ó, quando a gente idealiza, eu perguntei isso muito para os atletas, porque é muito louco, né? O conquistar a primeira medalha é algo indescritível, porque ele tem toda aquela força, aquele sonho de ganhar. Mas aí quando o cara conquista duas, tem algo a mais, porque ele já perdeu aquela força que ele tinha de conquistar a primeira. Sim. E aí eu sempre pergunto assim, tá, você tinha esse sonho e tal, gastou muita energia e me mandou muita energia. Agora, que você alcança, qual que é esse outro lado da moeda? O que que continua te motivando? Porque hoje, financeiramente, não é mais a sua necessidade, ah, preciso fazer pela grana. O que que continua te motivando? Então, hoje, o que me motiva são os projetos. Hoje, na época, com 20 anos, o que me motivava era, tô pagando minhas necessidades, ninguém mais tá passando fome, nem eu, ainda tô estudando, que era tudo que eu queria, né? E o que eu passei de perrengue nessa época, que você me perguntou, né? Eu vou pra essa outra questão que você me trouxe, mas você me perguntou, qual foi a maior dificuldade que você passou, né? O que que você lembra dessa época de dificuldade que te lapidou? Eu lembro que eu fui, a partir do telemarketing, toda vaga que abria, que eu via os minimum requirements lá, que eu podia me aplicar, né? Os requisitos mínimos, eu falava, eu vou, eu vou tentar, né? Ou não, eu já tenho, eu vou tentar. E eu fui tentando. E nessa brincadeira, em 10 anos, eu peguei 7 vagas nessa empresa. Eu fui promovida 7 vezes, porque você podia concorrer com todo mundo, eu podia concorrer com gente que tava lá 10 anos. Falei, eu não vou perder essa chance. No mínimo, eu vou ficar craque em emprestar, né? Em me aplicar em entrevista. E aí, nessa brincadeira, aos 23 anos, claro, eu fiz de uma forma direcionada, né? Eu brinco, mas eu fiz de uma forma direcionada. Com 23 anos, eu peguei a gerência de operações de Campinas, né? Do aeroporto de Viracopos, ali, de 24 cidades ao redor, que era, a Fedex é uma empresa de logística, de transporte, o aeroporto de carga é Viracopos, então eu fazia bate e volta pra Campinas todo dia. São Paulo, Campinas, São Paulo, Campinas. E aí, depois, o meu próximo passo era ir pro Mercosul. Eu queria uma vaga maior, eu queria, né, gerenciar processos maiores. E aos 26 anos, eu do alto da minha topetice, fui lá e concorri pra vaga. Só que dessa vez, eu sempre acreditei em mim, mas quando a gente fala sempre, gente, a gente não tá falando todos os dias, acordo falando, essa foi, será assim também. Essa vaga era uma vaga muito grande. E era uma vaga que eu tava concorrendo com a pessoa que tinha me contratado na empresa, dentre outras pessoas. E eu só tinha 26 anos, então eu falei, eu preciso descobrir como é esse processo seletivo, porque é a vaga dos meus sonhos dentro da empresa. Eu preciso passar por isso e se eles aceitaram minha application, eu vou. Mas, eu tava assim, claro que eu não vou ganhar essa vaga, né? Mas eu vou fazer como se eu fosse ganhar. Eu vou treinar a ganhar. Eu vou treinar a ganhar. Eu fui treinar a ganhar a vaga. E dei tudo de mim, obviamente. E dois dias depois, veio a notícia de que a vaga era minha. Aos 26 anos. Eu comemorei loucamente como uma pessoa sem juízo de 26 anos. Gostaria de imagem que tá chegando. Não, eu falei, cara, eu vou fazer tudo, agora eu vou ter meu emprego com esse dinheiro, eu vou ganhar minha empresa, eu vou mudar a vida das minhas filhas. Porque daí eu já era mãe, né? Das duas. O Paulo era residente de medicina nessa época, ele tava no começo da residência dele. Então, assim, a comemoração era sem limites. Agora a nossa vida tá ganha, o mundo é nosso. Vamos viajar. E essa, iludidíssima. Chego no dia pra receber minha carta, né? De welcome, minha carta de boas-vindas pra essa vaga. E eu falo desses nomes, porque era uma empresa americana, então era tudo comemorado assim, né? Você tinha uma carta de welcome, achava chiquérrimo. Pra mim, que nunca tinha estudado inglês na infância, eu tinha uma carta de welcome, uma carta de... Uma application que eu ganhei. Em si, né? É, essa coisa de gente, né? Tipo, tenta se mostrar falando português com inglês junto, que é breguíssima, viu gente? Não façam. Mas é porque era assim o nome mesmo, né? Do processo que... E aí, beleza. Eu chego lá, tá o vice-presidente da empresa, que veio de Memphis, e o presidente da empresa e o diretor pra me entregar essa carta, porque era uma vaga de diretoria, né? Eu era responsável pela gestão de qualidade do Mercosul. Cheguei feliz, maquiadíssima, no meu melhor terninho. O vice-presidente da empresa... Empoderada. Olhou pra mim, achando que isso era empoderamento. O vice-presidente da empresa olhou pra mim e falou assim... Muito bem, Roberta, parabéns. E eu queria saber de você como você se sente estando muito mais próxima da sua demissão. Falei, como? Falei, acho que eu não tô entendendo inglês. Tô muito emocionada. Comemorei muito ontem, dormi pouco. E eu deixei de entender inglês. Ele falou, pois é, eu gostaria de saber como você se sente hoje, que você tá muito mais próxima da porta da rua. Falei, eu não posso ir nessa carta, né, gente? Falei, eu peguei a vaga ou não peguei a vaga? Ele falou, você pegou. Uma vaga que te coloca justamente nessa posição que eu tô te falando aqui. Ali, Vinícius, foi a hora que a minha ficha caiu. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente tem que entender muito. Não só o bônus. A gente tem que entender o ônus. Qual é a sua responsabilidade a partir dali? E se você tá disposta a abraçar a responsabilidade. Não a consequência dos bons resultados. Você terá resultados terríveis, resultados péssimos. Você vai embora chorando pra casa alguns dias. Você vai ficar com raiva de um monte de gente no caminho. Você vai acertar, você vai errar. Só que a diferença é que quanto mais você deseja, quanto mais você quer, assim é com a exposição também. Quanto mais você se expõe. Mais próxima da porta da rua você vai ficando. Porque os seus erros são muito maiores. Eles causam um estrago muito maior. Então, no telemarketing, meu erro era desse tamaninho. Não influenciava no resultado da empresa. Não influenciava tanto no resultado geral da empresa. A partir do momento que eu tinha uma vaga em que eu era responsável por um setor inteiro, o Mercosul inteiro, ali o meu erro era gigante. E mais do que isso, eu era responsável por uma série de funcionários. E eu era responsável por todos os erros de todos eles. Eu nunca mais ia poder me justificar de uma outra forma, senão o erro foi meu. Porque o erro do meu funcionário é um erro meu. Ou eu não vi, ou eu não treinei, ou eu não preparei, ou eu não dei ferramenta suficiente para ele, ou eu fui uma péssima líder, ou eu contratei errado. O erro é meu. O acerto é dele. Porque quem faz e executa é o meu funcionário. Isso, de certa forma, você enxerga como ser injusto? Não. Isso é certíssimo. Isso é certíssimo. Você, quando eu entrei aqui, estava me falando que se faltar um martelo para uma obra que tem diversas ferramentas, a ferramenta não termina. Porque o martelo sozinho não faz o prédio. Eu não sei o nome dos instrumentos para fazer um prédio, mas o Shrembles não faz o prédio sozinho. O X, o Y, o Z não farão um prédio sozinho. Você precisa de outras pessoas. Então, seria muita soberba também minha dizer que eu cheguei onde eu cheguei, eu conquistei onde eu conquistei. Sozinha, não foi. Eu tive excelentes professores no meu caminho. Eu tive excelentes aprendizados. Eu tive pessoas que me transformaram na gestora que eu me tornei, na líder que eu me tornei, na profissional que eu me tornei, na nutricionista que eu me tornei. Então, eu tive muitas pessoas e boas pessoas. Então, o grande aprendizado que eu tive é, quando você deseja cada vez mais alto, saiba... Ah, pode falar porrada? Pode. A porrada é cada vez maior. O martelo vem que vem, ele te joga pra longe. Ele não te coloca de castigo no cantinho da sala. Ele te tira dali, ele te expulsa daquele sistema. Então, isso é um ponto que eu aprendi. E o outro ponto que eu aprendi foi, tenha boas pessoas com você. Olhe pro lado e veja quem está com você. Porque o seu resultado vai depender de todo mundo que está do seu lado também, não é só seu. Se você tiver boas pessoas, se você contar com excelentes pessoas ao seu lado, com um grupo fiel, sabe? Essa galera que vai com você quando você está errada também. É incrível. Tem um trecho de um livro que conta a história de Napoleão Bonaparte. Em que ele falou, eu não quero que as pessoas concordem comigo. Eu não quero que as pessoas acreditem que eu estou certa sempre. Eu quero que as pessoas... Eu quero pessoas que quando descobrirem que eu errei, permaneçam do meu lado pra receber as flechas. Uau! E isso foi um aprendizado muito incrível que eu pude ter trabalhando num sistema, numa organização. Foi uma escola. A aviação foi uma escola e a multinacional foi outra escola. Em que eu pude estar em diversas posições e eu pude olhar os pontos de vistas, sabe? E vou te falar que essa história que exemplifica uma lição, foi uma lição bem diferente do que eu já tinha escutado aqui. É mesmo? Eu acho que você percebeu o meu grau de surpresa, assim, porque eu achei... A cara de a Roberta não estava falando nada do que eu achei que ela fosse falar. E bem contra-intuitivo, assim. Mas eu fiquei até curioso. E aí? O cara falou tudo isso, o cara só ficha... Aí ele falou tudo isso e eu falei, muito obrigada, farei o meu melhor. Tá. E aí, eu sentei na minha salinha nova, que daí eu era uma pessoa que tinha uma sala, eu tinha uma assistente, eu tinha um secretário, eu tinha tantas coisas que eu nunca tive na minha vida. Falei, venci na vida e estou próxima da derrota. Porque foi isso que ele me falou, né? A vez de vencer na vida e estou próxima de ser expulsa desse sistema, onde eu fui me enfiar. Mas ali eu falei, bom, agora eu vou estudar mais. Aí eu não parei mais de estudar, de fazer curso, porque eu queria... E os cursos que eu pude fazer nesse momento, eu falei, bom, se eu estou aqui e o erro de todo mundo agora é a minha responsabilidade, eu preciso me aprimorar em lidar com pessoas. Sim. Eu preciso aprimorar minha comunicação, eu preciso aprimorar meu feedback, eu preciso aprimorar minha capacidade de conduzir essa pessoa também para o lugar onde ela quer, porque eu só estou felizona aqui dando meu sangue, porque eu estou tendo a chance de estar onde eu quero. As portas se abrem para mim e eu vou. Se eu mostrar para as pessoas que trabalham para mim que eu também posso ajudá-las a chegar onde elas querem, talvez o trabalho delas seja melhor, né? Talvez elas se esforcem mais, elas deem mais o sangue também por mim, porque eu estou ali com elas, né? E aí antes da gente entrar, a gente também falou sobre isso, né? Talvez se eu der a chance para qualquer pessoa que está aqui comigo no meu time, ter a certeza de que elas podem sentar na minha cadeira quando eu sair e é isso que eu quero, talvez essas pessoas trabalhem de uma forma diferente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar em plano de desenvolvimento, eu tive a chance de trabalhar junto ao RH da empresa, eu criei um plano de gestão de carreira em que eu preparava os profissionais para as entrevistas, porque eu já tinha passado por sete, né? Tinha me dado bem. E aí eu preparava os funcionários, onde você quer chegar, qual é a vaga que você quer, o que você está fazendo para chegar lá, o que você não está fazendo. Eu fazia o SWOT análisis desse funcionário, né? Análise fofa, para que eu pudesse ajudar esse funcionário. Trazer uma perspectiva de futuro. E a empresa pagava. Bom, você precisa disso? Vamos fazer esse curso. Você precisa daquilo? Vamos fazer aquele outro. E ali eu descobri o quanto as pessoas são contratadas, né? Por serem tecnicamente perfeitas e terem um diploma na parede, e o quanto elas são demitidas por comportamento e atitude. Uau. E é por isso que eu falo que não é o fato de ter um diploma, é como você trilhou a conquista desse diploma e o que você fez com ele depois. E eu percebi nesse... Acho que uma das coisas mais legais que eu aprendi e consegui absorver nesse processo de conversar com essas pessoas foi que existem algumas formas de você aprender uma lição. Uma delas é a tentativa e erro. Qual que é o problema da tentativa e erro? Você gasta muito tempo, muita energia. Isso. Mas tem uma forma que é muito legal, que é você aprender com alguém que passou já por um processo, e isso te encurta muito o caminho. Faz isso, isso aqui não funciona, isso aqui tem maior chance de dar certo e tudo mais. E eu percebi que apesar de você ser muito sábio, você é muito sábio, assim. E agora eu vou perguntar, que conselho você me daria, cara, em termos de negócio, assim, pensando como um jovem em geral, assim, que conselho você daria para um jovem hoje? Eu vou ser o mais sincera possível, Vinícius. Eu jamais ousaria te dar um conselho sem conhecer profundamente o seu caminho e a sua história. Hoje o que me preocupa é a quantidade de pessoas dando conselho. Sem conhecer, sem entender a história das pessoas, sem olhar, né? É como se um conselho fosse uma, assim, algo que, olha aqui, vou pôr esse conselho aqui nesse pote, todos os jovens podem usá-los e se darão muito bem. É tão frustrante isso. Sensata, muito sensata. Você não vai usar o mesmo conselho e vai se dar bem. Então, eu te conheço pouco. Se eu te conhecesse muito e você me fizesse essa pergunta, a gente ia sentar aqui, abri uma cartolina, porque eu sou velha, né? Ele abriu o iPad dele, eu ia pegar minha cartolina, ia ser incrível. Mas eu ia abrir minha cartolina e a gente ia sentar e falar, beleza, o que você já sabe, o que você quer saber, para onde você quer ir? Porque, para eu te dar um conselho, eu preciso entender qual o seu objetivo, para onde você quer ir e o que você já tem. Se não, eu vou estar aqui me achando, pensando que eu estou te dando o maior conselho da tua vida e você já passou por isso e pode me dar aula desse conselho. Ou então, eu estou te dando um conselho para chegar no lugar que você nem quer chegar. Quantos milhões de pessoas nós somos? Quantos objetivos diferentes nós temos? Quantas pessoas de sucesso você conhece que trilhando caminhos completamente diferentes e chegando lá? Trilhando caminhos completamente diferentes, saindo de pontos de partida completamente diferentes, tendo características pessoais únicas, intransferíveis e completamente diferentes. Mas que sabendo usar essas características, colocando um holofote no que elas tinham de melhor... Se tornaram únicas. Se tornaram pessoas de sucesso, que sucederam, continuaram, deixaram alguém para continuar também o que elas fizeram e se sentem satisfeitas. Então, o conselho que eu posso dar para qualquer pessoa é, talvez, use mais quando do que se. Defina quais são os seus objetivos. Eu acho que esse pode ser um pouco mais geral. Defina seus objetivos, o que você realmente gostaria de alcançar e isso vai mudar ao longo da sua vida. O que eu queria alcançar com 17 anos não é o que eu quero alcançar com 43. Então, defina o que você quer hoje para os próximos cinco anos. Defina um ano para frente. Em um ano eu quero estar aqui, em cinco eu quero já estar ali. E coloque mais quandos na sua vida do que se eu pudesse. É quando eu fizer, não se eu pudesse. E aí, quando você define esses objetivos e sabe que é quando, você também começa a definir quais são os passos que você precisa adotar para chegar lá. Algumas pessoas saem de um momento em que, legal, acabei de fazer minha faculdade, paga, em que eu pude cursar estudando profundamente a minha faculdade, fazendo os melhores estágios do planeta. Outras pessoas saem do momento de trabalhar em sete empregos até que eu consegui guardar dinheiro e ir para uma faculdade. Outras pessoas saem do... Para que eu quero faculdade se eu estou arrasando nessa área? E nem faculdade eu fiz. São tantos perfis. Fala sério, não são? É isso, é muitos. Então, como que eu posso pegar um único conselho e falar, meu amigo, esse aqui, dentro da minha grande sabedoria, é um conselho que vai mudar a tua vida. Eu te achei muito sensata, Roberto. Essa é a grande definição. É uma tentativa diária de ser no mínimo sensata. E o livro que eu li, num livro assim que foi... Ah, eu trouxe meu livro para você, o Diariamente. E eu leio bastante, sim. E eu li no livro, assim, a primeira página do livro. Eu disse assim, ó, nunca aceite conselhos de quem vive de dar conselhos. É, e é o que mais tem hoje, não é? É, por isso que é o que a gente chama na internet hoje de teoria bonita, né? É. O fato da gente trazer pessoas aqui que tem um resultado expressivo em algum segmento, é justamente a gente sair desse lance de teoria bonita. Porque se a pessoa tem um resultado expressivo, quer dizer que ela não sabe do processo. Ela vivenciou o processo. E que ela tem mais dúvidas do que certezas, sabe? Exatamente. Para o amanhã. Eu tenho muito mais dúvidas, eu faço muito mais perguntas, né? Do que, nossa, eu tenho certeza que se você seguir este caminho, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Você gosta de desafios ou não? Gosto. Eu vou te desafiar a você voltar aqui. Ah, que delícia. Desafio. Esse é o topo super. Tá. Super. Para a gente gravar mais. Eu acho que a gente tem, você tem muita coisa para trazer para essas pessoas. E eu falo pra caramba, né, Melissa? Não, eu curti muito, curti muito. E até para respeitar o seu tempo, a gente tem a única última pergunta que é incomum em todas as entrevistas e que ficou muito famosa, inclusive, por causa do Paulo, quando ele chora. Ai, meu Deus. E ele fala... Ele é um lindo, né? Esse homem é lindo até chorando. E aí, eu vi que você é bem mais racional do que emocional. Não sei se foi uma percepção errada, me confirma se estiver errado, mas você é muito mais racional do que emocional. Sim. E aí, olha só, essa pergunta era uma pergunta totalmente emocional, totalmente que vem no coração mesmo. Então, é o seguinte, imagine que hoje é o seu último dia de vida. E aí, olhando para aquela câmera, você vai dizer qual é a mensagem que você deixaria no seu último dia de vida. Porque você só pode escolher uma mensagem para deixar. Qual mensagem você escolheria para deixar? Que forte, gente. Eu podia ter revisitado o podcast do Paulo para saber que eu ia ser perguntado assim, né? E aí, ficou muito famoso, porque ele chora e ele fala, eu não falaria nada, mas eu ia buscar a Roberta. Que lindo, eu também, amor. Eu ia te dar um beijão na boca antes, com toda certeza, porque a melhor coisa que eu faço na minha vida é isso. Não há nada que eu goste mais no mundo. Então, isso com toda certeza. Eu acho que não é que eu não sou emocional, né? Eu me protejo mais, eu acho. O Paulo, ele é mais mal aberto, assim. Muito, muito. E eu, talvez pela vida que vivi, né? Pelo que passei, eu sou mais fechada, né? Mas sou chorona também, tá? Mais que ele, inclusive. Mas, eu acho que o que eu falaria, eu tive, sabe, Vini, eu perdi meu pai há dois anos. Eu jamais imaginei que eu ia perder meu pai. Ele tinha 63 anos quando ele foi embora. Não é justo uma pessoa ir embora com 63 anos. E ele tinha uma mente jovem, ele era uma pessoa extremamente pra frente e aberta. E ele falava pra mim, filha, a vida é um tesão. Eu, assim, tenho 60 anos? Tenho. Mas eu abro meu olho e toda manhã quando eu abro meu olho, a minha mente tem 18. E eu tenho uma vida inteira pela frente. E eu posso fazer tudo o que eu quiser. E eu perguntava pra ele, pai, mas e a coluna? Quando você desce da cama, ela tá também, dos 18 anos. E ele foi embora muito rápido e muito inesperadamente. Ele tinha uma doença crônica, né? Ele era diabético, ele era cardíaco. Mas tava tudo controlado. Só não tava controlado o fato dele não tá cuidando do rim dele. E a gente não sabia. E ele teve uma parada cardíaca numa tentativa, né, de recuperação desse rim. E ele foi embora. Eu não disse tchau pro meu pai. Eu não tava em São Paulo. E eu fico pensando todo dia o que ele falaria pra mim. E eu não vou conseguir falar. Gente, é de propósito que vocês fazem essa pergunta. É pra todo mundo chorar no fim. Eu fico pensando o que ele falaria pra mim. E eu acho que ele não falaria nada diferente do que ele falou uma vida inteira, entendeu? E ele falava... Filha, faça nessa vida o que te dá tesão. Pessoas ao longo da tua vida vão dizer como você tem que ser. O que você tem que fazer. Mas ninguém vai viver tua vida por você. Ninguém viveu o que você viveu até agora. E ninguém vai viver tua vida por você. E eu falava sempre pro meu pai, o que você acha que eu tenho que fazer? Ele falava, não sei, o que você quer fazer? Eu falava, pai, eu quero fazer isso, mas eu não sei se eu devo. Ele falava, então faz. Eu falava, mas isso dá errado. Ele falava, o problema vai ser todo seu. O problema vai ser todo seu. Então, se você tá afim de fazer. E você é capaz de arcar com as consequências boas e ruins do que vai ser feito. Faz. Você só tem essa vida. As pessoas vão sempre tentar dizer pra você que você não é boa o suficiente. Que você não cabe nesse lugar o suficiente. Que você não é digna de amor o suficiente. Que você nem sabe tanto o suficiente. Sempre vai ter alguém falando isso pra você. Não negocie com essas pessoas. Não negocie você com essas pessoas. Não negocie sua vida com essas pessoas. Negocie um contrato. Uma palestra. Uma hora de conversa. Mas não negocie quem você é. Tenha tesão pelo que você faz. Saia na vida fazendo o que você tem tesão de fazer. E às vezes você pode escolher algo que vai dar terrivelmente errado. E o máximo que vai acontecer é você ter essa história pra contar também. E ter aprendido alguma coisa com ela. Então, eu diria pras minhas filhas. Não consigo, Vinícius. Gente, um lencinho aí, por favor. Eu diria pra elas sigam nessa vida. Sendo quem vocês são. E fazendo o que dá. Tesão. E o que vocês acreditam. Porque ninguém vai viver a vida de vocês. E no final, quando você fechar o olho. Eu combatei um bom combate. E ninguém vai estar lá, sabe? Quando você fechar o olho, é você e você. Sim. Então, faça. Bom, eu acho que... Acabou a maquiagem, né? Qualquer coisa que eu falar agora vai se tornar irrelevante. E eu falaria pra você. Tenha um Paulo Muzzi. Pra você beijar a boca no final da vida. Não, não, não. Vai ser ótimo. Olha... Bom, acho que... Vinícius, você me fez chorar. Esse é um bom conselho. É, seja só. Viva uma vida com tesão. Ele era. Ele falava a palavra que ele mais falava. Eu achava que era palavrão até os 11. Porque minha mãe falava, não fala isso. Ele falou, não é, filha. Tua mãe tá mentindo. Uau. Huberta, adorei te conhecer. Ah, eu também, Vinícius. Você é incrível. Tudo que você falou. Obrigada. Cara, achei você de uma sabedoria tremenda. Acho que... Faz sentido agora tudo aquilo que o Muzzi fala. Ele se impressiona. Realmente você é muito sábio. Parabéns, tá? Imagina. Obrigado por você contribuir agora, em nome do Forjando. Obrigado por você contribuir o seu tempo com essa obra, com esse propósito que a gente tem aqui, tá? É incrível o propósito de vocês, de verdade. Você faz parte disso agora. Vocês arrasaram nessa entrada, cara. Ainda bem que filmaram o que era esse vídeo. Você nunca mais vai sair do nosso ecossistema agora, por mais que você queira. Você vai participar de muitas outras coisas aqui. Então, conte com a gente. Tudo que a gente puder é contribuir com você. Obrigada. Não hesite em nos chamar. Conte comigo também. Conte com a gente. Comigo e com o Paulo. E eu quero até dar um presente pra você aqui. Léo, por favor. Né? Pessoal da Conex. Obrigada. Que é o nosso parceiro. Então, que cuida aí da nossa marca. Eu acho que vai representar isso. Eu tô bem pra receber? Tá. Não tô borrado? Oh, que lindo. Então, você lê aí, só pro pessoal saber o que tá escrito. Claro. Forjando resultados. Muito obrigado por aceitar o desafio de forjar mais ferramentas de alta performance. Nossa equipe agradece imensamente a oportunidade de poder aprender com você. Você deixou sua marca registrada em nossas vidas. Temporada 2023 Conex. Marcas. Que lindo demais. Obrigada. Olha que lindo. Vai ficar no meu escritório. Com muito carinho. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer, aqui é o nosso parceiro da Conex, obviamente, e queria agradecer também a BMW Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais pra frente, que ajuda, que acredita no potencial das pessoas. E, Roberto, pra gente finalizar, as pessoas aqui já cansaram de escutar eu pedindo pras pessoas se inscreverem no canal, compartilhar. Então, eu vou pedir pra você, que é muito mais elegante, pra você pedir pras pessoas se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo. Vamos ver se você é youtuber, tá? Tá. Vamos nessa. Pessoal, não perca seu tempo, se inscreva aqui no canal, Forjando Resultados, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se você achou interessante. Os deles são sempre interessantes, o meu, eu digo no caso, mas deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal também, pra que esse trabalho que é muito bem feito aqui, vocês precisam ver o que é por dentro, continue e atinja cada vez mais pessoas. Muito obrigada por me receberem e até a próxima. Tá aí um ótimo conselho, se inscreva no canal. Eu sou muito boa de conselho, já é o segundo que deu certo. Gente, nós estamos por aqui, até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau.